Agora gente, já falando um pouco mais sobre o banco de dados, nós vamos aqui em exibição Nós vamos aqui em página inicial, nós temos classificar e filtrar Aí nós temos personalização e classificação, tá? Então nós podemos classificar por Aqui nós está... nós não, desculpa Aqui está tudo em inglês, tá? Mas, basicamente, nós temos aqui o nome do empregado, onde ele está, o departamento, o status do trabalho dele Quando ele foi admitido, os anos, benefícios, salários e a nota do trabalho dele Então vamos criar aqui um novo, classificar por building Qual que é os valores? Cor da célula, cor da fonte, ícone da célula, valores De A a Z, por exemplo, tá? Então nós vamos adicionar o nível Que a gente colocou Aí vamos, então, agora por higher date Então, data que ele foi admitido Do mais novo Do mais antigo para o mais novo Do mais novo para o mais antigo Ou personalizada Então, do mais novo Do mais antigo para o mais novo Ok Então ele faz todas essas alterações Então, o mais antigo entrou em 98 E lá no final Nós temos o de 2012 Tá ok? Então isso já é uma coisinha De banco de dados De filtro Para filtrar a informação Nós temos aqui, então, também, gente Uma opção Aqui em dados Você pode usar qualquer planilha Que você tenha Para isso Uma opção chamada subtotal O que ela faz? Ela, então, vai adicionar Na sua planilha De forma automática Uma determinada operação Que você escolher Por exemplo, nós temos aqui a soma Nós temos a soma Contagem Média Máximo Mínimo Produto Vamos somar Pegar a soma Quais dados você quer somar? Então, logicamente Tem que ser aqueles Que eu tenho números, né? Então, vamos solar O salário E o novo salário Por exemplo A quantidade de anos também Então, eu vou colocar Years, né? Porque eu tenho aqui Uma coluna chamada Anos Temos um salário E o novo salário Ok Quando você faz isso A planilha toda Vai para a direita Ele está fazendo o cálculo Aqui ainda Não vai fazer isso não, né? Ó Se você colocar aqui Um Aí ele aparece, ó Salário total É 36 mil Ó, anos 37 milhões Aí eu tenho a 2 E a coluna 3 Tá? Então, ele faz esse subtotal Automaticamente Para você Aí nós temos aqui O total geral Ó Total geral 5 mil 37 e 38 Tá ok? Então, essa é uma outra maneira De selecionar Esses dados De soma Automaticamente Sem ter que escolher Escolher onde você quer Somar tudo E tal Então, essa é uma maneira rápida De ter um subtotal De algumas partes Da sua planilha Então, essa é uma maneira rápida